Puxadores em MDF revestido na cor do produto, gavetas com corridiças telescópicas, uma porta basculante, cabideiro em alumínio com suporte metálico, prateleiras para maior organização. Pés em ABS. O roupeiro Porto 4 Portas é 100% MDF e está disponível nas cores branco, avilã pérola, cacau. Dimensões do produto. Altura. 2.220 milímetros. Largura. 1.284. 4 milímetros. Profundidade. 465 milímetros. Arimanых. 1.320 milímetros. Mús formas. 8.460 milímetros. 9.5azioni. режă.